Chega então o momento decisivo do campeonato. Ilha do Retiro, quarta-feira, 30 de julho. Em campo, o esporte campeão de dois turnos e o Santa Cruz que conquistou apenas um. Cobro-negros e tricolores mais uma vez frente a frente para uma decisão que parou o estado. O esporte a um empate da conquista do 34º título estadual da sua história. O jogo foi digno de uma grande final. No chute de Eriberton, Roberto Santos ainda tenta, mas a zaga do esporte estava ligada. E para aumentar a adrenalina rubro-negra, papel chuta direto para fora. Mas quem acelera o coração do torcedor é o tricolor. Levantamento na área do esporte e Valença desvia para o gol. 1 a 0, Santa. Veja de novo o gol de Valença. Chuva tenta o empate. Vai para cima, cai na área e a polêmica está lançada. Foi ou não foi pênalti? O árbitro mandou seguir. Mas o esporte se manteve de pé e firme. Firme também foi o chute de Fernando César, para fora. Sendo que a cabeçada de papel não foi tão firme e ficou fácil para João Carlos. E chuva ainda tentou novamente, mandou para fora. E esse foi o último lance do primeiro tempo. Acabou Santa 1 e esporte 0. E já estamos no segundo tempo, já estamos com mais emoção. Juninho Goiano cruza, João Carlos segura. E João Carlos segura de novo na batida de chuva. Até Nildo tenta, mas João Carlos estava inspirado. E segura novamente. Mas o Santa não segurou Juninho Goiano pela esquerda. Quem ajeitou para Kleber deixar tudo igual. Explode a Ilha do Retiro. Esporte 1, Santa também 1. E o esporte poderia virar. Não fosse Nildo que mandou essa bola para fora. Veja de novo. E de novo. Que gol, hein, Nildo? Erro de Nildo. Acerto do Santa Cruz. Eriver com chuta, mais Enes Palma. Batata manda para o fundo da rede. É o tricolor novamente em vantagem. 2 a 1. Juninho tenta uma resposta para calar a torcida do Santa. Quase conseguiu. Agora Ricardinho toca para o meio da área. Num bate e rebate, ninguém aproveita. E Dimas perdeu a chance de liquidar a fatura. Mas Maisena foi quem garantiu o lucro rubro-negro. Agora o Eldon dribla 3 e é derrubado. Penalidade máxima marcou Wilson Souza. Gaúcho cobra e João Carlos defende. E os zagueiros do esporte procuram um ataque. Marcão passa para Gaúcho, que desequilibrado, manda para fora. Quando não parecia mais haver solução e o campeonato parecia se prolongar, Juninho manda para a chuva, que manda para Clayson Rato, marcar, empatar em 2 a 2 e garantir a faixa de campeão para o esporte. Não deu tempo para mais nada. Wilson Souza apitou. Itaí, esporte campeão 2003 do estadual. Fim de jogo. Fim de jogo.